Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, banho de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero convidar vocês a pegar a Bíblia de vocês, pegue a Palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 56. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 56. Vamos proclamar junto esse canto da alegria, canto da Virgem Maria. Hoje é o primeiro sábado do mês, dia dedicado a Nossa Senhora, e nós queremos honrá-la como nossa rainha, e ela é mesmo a rainha do céu e da terra, a rainha do nosso coração. Então, juntos, vamos rezar. E Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada, todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses, depois voltou para sua casa. E hoje, agora, nesse dia, ela está, a direito do seu filho Jesus, intercedendo por nós, para que libertados de bons inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. Palavra da salvação. Glória a vossa. Vamos responder mais forte isso? Vocês tomaram café hoje? O mundo faz muito mais festa do que nós, né? Então, nós precisamos ser mais ousados. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. É, quem está lá na praia tem que escutar o nosso clamor aqui, né? Nós temos que ser exagerados, sim, nas coisas de Deus. Porque o mundo é exagerado nas coisas do mundo. A palavra do evangelho é de ontem. Ontem é de ontem, não sei. Que o homem das trevas é mais esperto do que o homem da luz. E nós, às vezes, mas Deus estava nos ensinando, não uma esperteza para fazer o mal, mas uma esperteza para fazer o bem. E a gente tem que ser mais ousado nas coisas do bem. Que, às vezes, a gente fica com muita vergonha, né? Timidez de fazer as coisas boas. Então, olha para o teu irmão e diga, você tem que ser mais ousado na fé. Mais ousada, né? Não só em colocar uma camiseta de Jesus, mas também de falar dele. As pessoas têm que ver que você realmente é um carismático de verdade. Um dia, um bispo disse assim para mim, sabe, irmã Célia? Nem, quando eu digo assim para o povo, não quero que orem línguas na minha cidade. O bispo disse isso para mim. E o povo simplesmente não luta por aquilo que eles acreditam. Nem eles têm convicção, porque eles não lutam. E quando eu vejo alguém dizer, não, senhor bispo, mas eu mudei de vida, rezando esta oração, fiz uma experiência de Deus. Aí ele vê que realmente tem algo do Espírito Santo ali. As pessoas, às vezes, não têm convicções, né? Daquilo que elas são. Quando me perguntam, irmã Zélia, Você é uma irmã? É uma irmã? Como? A senhora aceita a renovação? Eu digo, eu sou uma irmã, que sou igreja, e com uma gratidão imensa pela renovação carismática. Porque foi lá que eu aprendi a ser igreja, neste movimento. Eu aprendi a ler a palavra de Deus. Eu aprendi a ir à missa todo dia. Então, como que eu vou negar aquilo que é a minha? A minha fé. Então, eu digo que eu sou, sim, igreja. Eu sou igreja. Mas dentro da igreja, um caminho que Deus me deu de presente, é esses dons. Dom de orar em línguas, dom de rezar em voz alta. Que isso também é uma graça de Deus. Então, é isso que você deve ser. Ousado. Diga para o teu irmão, você tem que ser ousado. Nunca negar aquilo que você é. Só isso. Amém? Então, a palavra de Deus, vocês podem sentar. E a palavra de Deus é um canto. Que é um canto de alguém que está fazendo uma experiência profunda do que é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não está em comprar um carro novo. A verdadeira alegria não está, talvez, ganhar o dinheiro mais alto para você fazer as viagens mais, talvez, mais distante da face da terra. A verdadeira alegria não está em casar com o homem mais lindo do mundo. A verdadeira alegria não está nesta terra, nesta dimensão. A verdadeira alegria mostra aqui a Virgem Maria. A verdadeira alegria é fazer a vontade de Deus. E por isso que é difícil viver feliz. Porque a gente quer o quê? Que Deus faça a nossa vontade. A gente já vai para Deus assim, a gente já vai rezar com tudo pronto. Senhor, eu quero que hoje o Senhor, então, toca do meu Pai, cure Ele. Senhor, transforme a minha vida, transforme este Brasil, transforme este estado, transforme esta cidade. A gente já vai para Deus dizendo, olha Senhor, eu preciso pagar uma dívida de 50 mil. Senhor, providencie o dinheiro. Porque é natural da nossa natureza pedir. E não é errado pedir, porque a palavra de Deus nos ensina a pedir. Pedir, pedir e recebereis. Então não é errado pedir. Mas o que é errado, é a gente deixar de entrar dentro desta vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, é rezar o Pai Nosso. Ali está uma oração de muita autoridade e poder. Então, rezar o Magnífico é resultado de quem está dentro da vontade de Deus. E por isso, quando a gente tem certeza que a gente está fazendo a vontade de Deus, brota esta alegria. Não é uma alegria que vem deste mundo. É a alegria do sobrenatural. É uma alegria que invade a nossa alma, que toma conta do nosso ser. Que faz a gente experimentar uma graça, onde até mesmo as coisas do mundo estão dando errado, mas eu experimento uma alegria que vem do paraíso, do céu. Vocês estão entendendo qual é a alegria de Nossa Senhora aqui? Bem, eu quero ler uma partezinha deste livro, porque a gente precisa ter conhecimento também da nossa igreja. E a gente precisa também saber o que a igreja escreve sobre este canto da alegria. E é muito importante também a gente entender, se queremos entender, esse santo canto de louvor. Precisamos levar em conta que a Virgem Maria, muito louvada, fala da experiência própria. Ela foi iluminada, instituída pelo Espírito Santo. Ninguém é capaz de entender corretamente Deus ou a palavra de Deus, se não for com a ajuda do Espírito Santo. Bem, esta é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Quando a Virgem Maria olha para o anjo, e ela diz, como vai acontecer isso? Porque ela quer só entender de que forma que isso vai acontecer. O que ela escuta? O Espírito Santo virá sobre ti. E o ente que nascer de ti, será chamado Emmanuel Santo. Então, eu preciso compreender algumas coisas. Sem esta ação do Espírito Santo, a gente não consegue nem fazer uma oração direito. Sabe aquela oração que fica pesada? Eu fiz um pouquinho de oração com vocês aqui, muito pouco, porque quem me conhece sabe que eu rezo muito mais do que isso. Porque a gente vive atrofiado na oração. Vocês já viram? A gente reza um minuto, a gente já vai tendo a tendência de parar. Por quê? Porque é assim que a gente está vazio. E por isso, exar por meia hora cansa. A gente se sente cansado. Se a gente ficar com o braço levantado, então, piorou. E aí o calor também ajuda para a gente ficar um pouco mais desanimado, né? A gente já quer sentar, a gente já quer fazer um caminho de maior conforto. Mas exar, meus amados, sem a ação do Espírito Santo, a gente reza de uma forma como tantos rezam por aí. Sem fazer uma experiência. Eu quero que vocês entendam que a oração é um combate espiritual. Quando a gente se põe em oração, a gente já entrou numa guerra. Aonde os inimigos estão espalhados aí nos áreas do mundo, a gente não sabe. Que forças que estão agora lutando conosco e que forças nós estamos combatendo. E eu aprendi com um padre exorcista lá dos Estados Unidos. É um livro em inglês que não tem como a gente ter aqui no Brasil, é uma pena. Mas um padre que tem feito grandes exorcismos e de forma poderosa e milagrosa. E ele tem ensinado uma coisa que há anos eu faço e para mim, isso para mim é a ação do Espírito Santo. Porque quando eu pude escutar, né, que um padre como esse reza nos seus exorcismos, esta oração, e diz que o demônio não suporta quando a gente reza esta oração, e é a hora que ele mais vê os milagres acontecendo. E eu posso garantir para vocês que há anos eu faço esta oração, que foi a que nós fizemos agora. Qual foi a oração que nós acabamos de fazer? Vem Espírito Santo. Não foi isso que vocês falaram? Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E Deus há muitos anos fala que nós precisamos rezar muito esta oração. E quando eu pude escutar da boca, né, deste padre, que esta oração é a oração que o demônio mais tem medo, tem ódio. Ele não suporta. Ele não aguenta. Não aguenta. Só com a invocação desta oração. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Você está dentro da tua casa? Está limpando? Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vai fazer uma prova de autoescola? Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Verbalmente você vai dizendo. Você vai andando aqui nas ruas. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Coloca a mão sobre a cabeça de alguém. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Gente, e se vocês escutarem o que esta oração tem feito através desse padre. Milagres. Às vezes a gente vem para um retiro. A gente vem esperando, né? O sobrenatural. A gente tem que ter aquela experiência, talvez, de ver um cego enxergando, para a gente poder fazer uma experiência do amor de Deus. Eu digo para vocês. É pensar muito pequeno quando se pensa assim. Porque a gente vem aqui para a gente rezar. Totalmente desprendido do que Deus vai fazer. Se Ele vai curar. Se Ele vai fazer um milagre. Se Ele vai fazer um cego enxergar. Que a bondade dEle o faça. Mas eu venho. Porque eu, irmãzélia, eu quero experimentar de novo. Uma conversão verdadeira. Eu venho aqui para rezar. E esta oração que nós estamos fazendo aqui. Ela vai produzir o seu efeito. No tempo e na hora de Deus. Por isso que para mim, todo o retiro, quem faz o retiro, sou eu. Sou eu que faço o retiro, quando eu tomo a decisão de, primeiro, fazer uma boa confissão. O retiro, para mim, mais forte é aquele que começou no confessionário. Porque o exorcismo, por excelência, acontece com as mãos do sacerdote. Quando, na tua verdade, na tua contrição, na minha contrição, colocada e dita para o sacerdote. Quando as mãos dele se levantam e diz, eu te absorvo de todo o teu pecado. No poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. As pessoas, elas não sabem o poder das mãos de um sacerdote quando faz isso. Mas na tua verdade. Porque muitas coisas ficam amarradas na nossa vida, porque a gente confessa pouco e mal. E o confessionário é um lugar de predileção, de milagre, de prodígias, de curas, de libertações. Pessoa que confessa várias vezes, durante o ano, são pessoas muito curadas e libertadas. Pelo menos uma vez por mês, a pessoa deveria fazer uma boa confissão. Pelo menos. Então, quando nós entendemos, a Virgem Maria, ela nos ensina, aqui em Lucas capítulo 1. Sem o Espírito Santo, meus amados, nós não conseguimos fazer esse retiro. Não conseguimos entrar na dimensão da mesa do altar. Pode ver que antes do padre, a hora que ele eleva as mãos para o ofertório, antes do milagre acontecer, o que ele faz? Ele invoca o Espírito Santo. A gente começa a missa fazendo o quê? Invocando o Espírito Santo. Do poder, do nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muitas pessoas dizem assim, ah, irmã, não consigo mais rezar. É o que mais a gente escuta. Ah, eu não consigo rezar um rosário. O que faz uma pessoa não conseguir rezar um rosário? Falta a invocação do Espírito Santo. Falta a pedir para o Espírito Santo. Eu preciso desta alegria que vem de ti. Eu preciso experimentar o prazer desta oração. Ou mesmo se eu não experimentar a sensibilidade desta oração. Que pelo menos eu experimento o dom da fortaleza. De orar com o meu Espírito forte. Ou o dom da persistência. De orar por persistência. Então, invocar o Espírito Santo. Sempre, o dia inteiro, o tempo inteiro. E de uma forma tão simples. Porque, quanto mais simples as coisas. Mais nobre e bela ela se torna. A gente tem perdido a delicadeza do simples. Por exemplo, pedir a bênção para um pai. Para uma mãe. Para um padre. A gente tem perdido a sensibilidade de carregar a Bíblia. A gente não tem mais prazer de carregar a Bíblia. A gente não esquece o celular em casa. Mas a Bíblia fica lá. De qualquer jeito. Talvez na gaveta. E quem faz a gente se aprisionar as coisas primeiro de Deus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que lembra a gente. Oh, você não está levando a tua Bíblia? Você precisa da palavra? É o Espírito Santo que fala assim. Você vai rezar? Desliga o celular. Evita tudo colocar aqui no celular para ficar com ele. A gente já fica com ele tantas horas no dia. Desliga pelo menos por esse momento que você vai ler a palavra. É o Espírito Santo que vai inquietando o nosso coração. Para poder fazer aquilo que vai santificar, curar, libertar, transformar. Transformar a nossa vida. Então, sem a ajuda do Espírito Santo. Esse retiro vai ser um retiro muito difícil para ser feito. A gente precisa ficar aqui. O tempo inteiro com a nossa mente. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Primeiro para tirar a distração. O sono. Com esse calor de cubatão. A tarde não vai ser fácil. Então, se não é com a ajuda do Espírito Santo. A gente não se mantém firme e acordado. Vamos ser como os discípulos. Lá em Getsemane. Todos dormiram. Porque é esse Espírito Santo que faz a gente rezar um terço. E querer rezar dois. E querer rezar três. E querer rezar quatro. E quando a gente vê que a gente está rezando cinco. Eu encontrei um rapaz a embaitir. O Eriton. E num retiro meu, pregando. Eu peguei e senti no meu coração que eu tinha que desapegar do meu rosário. E dar para ele. E eu dei o rosário para ele. Quando eu dei o rosário para ele, ele entendeu o quê? Ele não rezava o rosário. Ele entendeu pela ação do Espírito Santo. Que Deus estava dando para ele uma missão. Às vezes a gente ganha um rosário. Aí foi bonito. Mas eu não dou conta de rezar o rosário. Você vê aquele tamanho de terço, né? Quatro. Terço dentro de um. São duzentas ave maria. Mas ele não. Ele entendeu que Deus estava dando uma missão para ele. Então, ele começou a rezar o rosário todo dia. Só que chegou um tempo que Deus falou para ele. Meu filho, um rosário já é pouco. Você precisa rezar dois rosários por dia. Dois rosários por dia. Dá oito terços. Mas o que é oito terços diante? De tanta bondade de Deus? O que é oito terços? Para alguém que vê desses terços sua vida sendo organizada com tanta beleza. É este sacrifício, talvez, de rezar um rosário que rende para você tanta paz no percurso do dia? Que faz você, como dona de casa, cozinhar uma comida com tanta alegria, sem ser um peso, limpar a tua casa, organizá-la com tanto amor. Então, a gente precisa entender que quem ganha sou eu e você. Mas, no exercício da oração, irmã, não tem tempo? Vai para a cozinha, pega o teu fone de ouvido. Hoje tem fone, né? Tem bluetooth, você põe no ouvido, não precisa nem ficar com fio. Vai cozinhando, rezando lá com o Frei Gil, você tem tantos rosários, com a irmã Zélia, com a irmã Kelly e Patrícia, tem tanta gente. Você pode escolher um dia Zéza com o outro, um dia com o outro, para não cansar a tua mente, com a voz da mesma pessoa. E se você é uma pessoa esperta, quando você vê, se já fez o almoço, rezou o rosário inteiro, já foi lá também, já rezou os 40 paidosos, já fez um caminho profundo de oração em cima daquele alimento. E como a pessoa vai comer aquela comida? Com a benção da tua oração sobre aquele alimento. Não só ela vai achar gostosa aquela comida, aquela comida vai começar também a transformar ela. De tanta benção que você lançou ali, rezando, cortando o alho, rezando a ave maria, lavando a alface, rezando a ave maria, você não vai lavar as coisas de qualquer jeito, porque você está tão concentrado com Nossa Senhora, que ela vai ensinando você a fazer as coisas com perfeição. e aí a tua ação de cozinhar, de limpar, se torna uma ação também que salva, porque é uma ação cheia de oração e isso vai transformando em virtudes, talvez aquela tua impaciência de achar que só você trabalha dentro de casa, ela se transforma numa virtude, Deus seja louvado, porque nesta cozinha hoje, eu senti um pouco do céu, ou até mesmo os homens no trabalho, quanta coisa poderia ser mudada pela força da oração, então, eu preciso entender, tudo na minha vida eu preciso invocar quem? O Espírito Santo, sem a força do Espírito Santo, a vida não tem leveza, a nossa vida não tem claridade, não tem luminosidade, para a gente enxergar que tais coisas que nós estamos fazendo, como diz a carta de Efésios, é vergonhoso até falar delas, são coisas pecaminosas, são coisas que tem nos levado a experiência da morte, dia a dia, e por isso a vida fica pesada, rezar é difícil, falar de Deus é difícil, fazer o bem é difícil, trabalhar é difícil, tudo fica difícil, quando não se tem o Espírito Santo, então, o Espírito Santo, mas, de nada adianta essa ajuda, se a pessoa não experimenta, se a pessoa não experimenta, sente, ou percebe o Espírito Santo, nesta experiência, o Espírito Santo ensina, como em sua própria escola, fora dela, nada se ensina além de palavras soberbas, e de conversas fiadas, esse é o caso da Virgem Maria, ela própria experimentou que Deus fez grandes coisas nela, mesmo ela tendo sido uma pessoa sem importância, pobre e desprezada, o Espírito Santo ensina a Virgem Maria, esta rica sabedoria, Deus é um Senhor que não faz outra coisa, do que engrandecer o que é humilde, de rebaixar o que é grande, enfim, de quebrar o que está feito, e de enfazer o que está quebrado, do princípio Deus criou o mundo, do nada, por isso é chamado de Criador Todo-Poderoso, e Ele não mudou, sua maneira de agir até o fim do mundo, Ele quer transformar tudo, aquilo que é insignificante, desprezado, miserável, e morto, em algo precioso, honrado, bem-aventurado, e vivo, por outro lado, Ele quer reduzir tudo aquilo, que é alguma coisa, aliás, Ele quer reduzir tudo aquilo, que é alguma coisa, que é precioso, honrado, bem-aventurado, e vivo, e a nada, a algo desprezado, miserável, e morimbundo, nenhuma criatura pode agir assim, ninguém é capaz de criar algo do nada, esta é a razão, porque aos olhos de Deus, olha somente para baixo, nunca para o alto, como diz Daniel 3,55, está sentado acima dos querubins, e os olhos para as profundezas do abismo, e o Salmo 138, versículo 6, Deus é o mais excelso, e olha para os humildes, e os soberbos conhece de longe, e o Salmo 113, versículo 5, onde há um Deus como nosso, se o trono está nas alturas, doem tanto, atento para os humildes no céu e na terra, portanto, já que Deus é aquele que está mais alto, e nada existe acima dele, ele não pode olhar para além de si, também não pode olhar para os lados, porque ninguém é igual a ele, por isso precisa olhar fatalmente para si mesmo e para baixo, quanto mais baixo alguém está, tanto melhor Deus o enxerga, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu salvador, porque olhou para sua pobre serva, quanto mais eu invoco esse espírito santo, mais a minha visão se alarga como de Nossa Senhora, e eu vou entendendo que quanto mais pequeno, mais humilde, mais simples, eu seja, mas eu experimento daquele que criou, a bondade dele criou eu, criou o universo, e eu vou entendendo que diante da decisão de Deus, eu preciso me prostrar, eu preciso dizer as palavras da Imaculada Virgem Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, nós precisamos então aprender com ela, com Nossa Senhora, que é a Nossa Rainha, a enxergar que este Deus, Ele é grande, minha alma glorifica ao Senhor, meu Espírito exulta de alegria, em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem aventurada todas as gerações, não é só uma geração, é todas, mas irmã, eu não consigo entender eu não consigo entender na minha vida, porque eu preciso amar Nossa Senhora assim, se eu posso amar Jesus com totalidade, e eu digo para vocês, meus amados, se Deus, que é Deus, pôs os olhos nesta pequena menina, de 15 anos, e a escolheu para ser a mãe do Salvador, se esta menina já era uma menina cheia de Deus, cheia da graça, era uma pessoa íntima da palavra, era uma pessoa aberta todos os dias, para Deus cumprir nela o que Ele quisesse, com certeza Nossa Senhora não sabia que ela seria escolhida para ser a mãe do Salvador, mas ela conhecia a palavra, ela sabia que Deus ia escolher alguém, entre todas as meninas da face da terra, para ser a mãe do Salvador, entretanto, quando ela recebe o convite, ela não permite que o orgulho, porque ela nunca pecou, ela é imaculada, é dogma de fé, ela não permite que nenhum orgulho venha tomar conta dela, ah, eu sou a escolhida, Deus escolheu a mais santa entre todas as mulheres, não, mas quando ela canta o magnífico, ela não deixa de reconhecer e humildade é isso, ela não deixa de reconhecer a verdade de Deus, ela não deixa de reconhecer que realmente Deus a escolheu e todas as gerações tem que proclamá-la de bem-aventurada, todas, até a vinda de Cristo, todas as gerações tem que proclamá-la de bem-aventurada, não, ela não deixa que o orgulho segue seu coração, seus olhos, mas ela também não deixa de reconhecer a verdade de Deus, que o Senhor que criou o mundo fez nela maravilhas, não é maravilhoso saber que ela foi a primeira que comungou, não é maravilhoso saber que ela foi a primeira que adorou, não é maravilhoso saber que ela é a arca da aliança por excelência, não é maravilhoso saber que ela aceitou, aceitou a vontade de Deus para trazer para nós toda esta benção que a gente experimenta no dia de hoje se a gente esquecer que com ela iniciou tudo somos hipócritas somos ingratos nossa senhora quando a gente traz ela para nossa vida nós não vamos diminuir a nossa relação com Deus pelo contrário esta mãe como prepara bem seus filhos ela vai nos preparar vai nos ensinar vai nos doutrinar para ser muito mais íntimo da igreja do seu filho não é isso que João Paulo segundo ensinou para nós nesta pequena carta deveríamos rezar e ler todos os dias o ano do rosário é uma carta apostólica ele mesmo coloca nesta carta uma beleza que não tem fim ele diz eu vou a escola da Virgem Maria para poder ler o rosto de Cristo um Papa Santo canonizado na nossa igreja deixou este documento para nós e deixou para nós muito mais do que eu documento a sua vida dedicada rezada aos pés da Imaculada Virgem Maria tem muita casa que está fria triste porque falta esta presença de mãe esta presença da Imaculada da rainha e eu digo presença é presença mesmo como que eu faço ela ser presente na minha casa quando eu rezo a oração que me deu o Salvador rezar as Ave Maria para mim é um ato de gratidão nobre deveríamos passar o dia inteiro rezando Ave Maria porque quando rezamos a Ave Maria de forma natural mística profunda nós estamos invocando o Espírito Santo por isso que uma pessoa que reza muitas Ave Maria é uma pessoa pentecostal por excelência Satanás sabendo disso ele faz de tudo para a gente não rezar dá preguiça dá sono dá tudo quando a gente pega o Santo Rosário o demônio não quer que você primeiro renda gratidão a Deus porque rezar o Rosário é isso em primeiro lugar e rendo gratidão a Deus por ele ter escolhido a Virgem Maria para ser a minha mãe para ser a mãe da igreja segundo rezando o Santo Rosário eu também estou fazendo um exorcismo por excelência na minha vida estou pondo todos os demônios para correr da minha casa do meu coração não porque a ave Maria de São Luís Maria Monforte tem poder está aqui no livro o livro o segredo do Santo Rosário o segredo admirável do Santíssimo Rosário que é outro livro de cabeceira de cama para a gente entender o poder de um creio para a gente entender o poder de um pai nosso o poder de uma ave Maria e se uma ave Maria tem poder de expulsar tantos demônios uma ave Maria imagina duzentos então em segundo lugar quando eu rezo Rosário eu não preciso nem me preocupar porque está acontecendo a expulsão do mal da minha vida de uma forma soberana e em terceiro lugar quem rezo Rosário está invocando o Espírito Santo em cada ave Maria que eu rezo eu recebo de novo uma força que vem do alto que entra dentro da minha história não é só naquele momento eu estou fazendo de novo uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus e terceiro aliás quarto quando eu rezo Rosário tem também uma outra graça eu me abro para dizer esta palavra faça-se em mim segundo a tua palavra eu me rendo a vontade de Deus e quinto eu trago para minha vida o verdadeiro dom da alegria eu consigo cantar o magnífico por excelência eu me torno este magnífico mesmo diante de todas as dificuldades do mundo há uma alegria há uma nascente de alegria dentro do meu ser há uma alegria que vai radiando há uma alegria que se torna minha marca e por onde eu passo este sorriso ele se torna um sorriso que salva que cura que liberta e por isso eu não preciso fazer toda esta pregação para convencer alguém que Deus existe que Deus me ama e que Deus ama aquela pessoa o sorriso de quem reza o rosário é um sorriso que converte os outros que transforma as atitudes de quem reza um rosário é atitude de quem tem paciência de quem respeita o outro de quem também respeita o limite do outro de quem também crê na providência de Deus que nada falta para uma pessoa que todo dia está invocando a presença de Deus pela força da palavra de Lucas 1 capítulo 26 seguintes na oração da ave maria e sem contar que o rosário é a bíblia dos pobres uma pessoa analfabeta que nunca foi na escola ela consegue proclamar o evangelho inteiro porque diz o catecismo que o rosário é um resumo podemos dizer que o rosário é um resumo do evangelho a gente vai contemplando as cenas em cada dezena eu vou pro nordeste eu fico impressionada eu sinto vergonha as vezes porque eu não sei decor o ofício da imaculada conceição pois aquelas mulheres de idade me lembro de um dia que eu fui visitar uma mulher uma senhora com câncer estava tudo pra fora naquela cama terrível as dores insuportável e de uma forma totalmente desprovida de um atendimento porque lá as pessoas são muito pobres de um atendimento digno de uma pessoa com câncer quando eu entrei a primeira coisa que eu acho muito bonito no nordestino a gente pergunta como senhora está como está indo porque aqui é normal escutar com quem está com dor muita dor irmã está muito difícil lá não aquela pessoa olhou eu estou caminhando com a graça de Deus eu estou vencendo com a graça de Deus muda completamente eu até vindo para cá eu estava bem comovida com um vídeo que eu recebi de uma menina também lá do nordeste para vocês verem como que o nordestino é uma pessoa de muita fé também do nordeste uma menina que parece um bebê assim de poucos meses ou de um ano numa cama toda ferida toda ferida é uma doença eu nem sei dizer o nome ela tem 40 anos gente eu fiquei pensando 40 anos já passou por várias cirurgias vendo o vídeo é chocante não dá nem para para a gente descrever o tamanho de dor desta menina ela tem uma síndrome rara e eu tenho uma filhada que é o Diego Garcia que ele é deputado federal em todos esses anos ela sempre esperou a visita de alguém que se preocupasse com a síndrome dela rara e nunca recebeu e este meu afilhado que é muito de Deus ele foi visitá-la e ele que me mandou o vídeo e me mandou o áudio dela porque no áudio dela ela estava falando do padre Reginaldo Manzotti que o padre Reginaldo Manzotti tem sido para ela diariamente esse consolo esta força que de sustento e ela então e ele pediu para mim como eu tenho né acesso ao padre Reginaldo Manzotti me pediu para fazer um vídeo eu mandei na hora o padre Reginaldo é muito nesta parte eu admiro muito ele é muito atencioso a estas coisas na hora o padre já gravou um áudio lindo eu mandei para ela mandei para a minha filhada e ela mandou para ela e ela então mandou de volta dizendo que ela chorou muito ao receber esse áudio e ela dizendo assim para o padre eu já mandei para o padre de volta ela dizendo assim padre eu sou uma pessoa muito feliz feliz tenho vontade de chorar quando eu falo isso porque a gente tem tudo a gente não diz que a gente é feliz que a gente é ingrato a gente tem uma casa para dormir a gente tem comida para comer e a gente é ingrato porque as vezes a gente reclama ah eu não gosto disso a mãe faz uma comida a gente vai lá ah mas esta comida que tem porque a gente é ingrato a gente pode andar a gente pode sorrir e a gente não faz e aquela menina é um testemunho é um evangelho pregado para a minha vida pelo menos ela dizendo o áudio eu sou uma pessoa muito feliz gente como pode ser tão feliz naquela cama daquele jeito 40 anos já passou por tanta cirurgia mas eu entendi sabe porque que ela é feliz porque ela está dentro dessa dimensão a dimensão de fazer a vontade de Deus a dimensão de rezar a dimensão de entrar nesse mistério neste campo que é o mistério do amor um amor que não se cansa de amar ela não questiona Deus por estar naquela cama por estar com aquelas dores ela aceita ela aceita ela para mim é uma santa em vida porque é este caminho que nós precisamos aprender no santo rosário a primeira coisa é não ficar lamureano reclamando quem ocupa a vida com a virgem maria aprende da escola dela a não reclamar a não lamurear a render gratidão o tempo inteiro por aquilo que tem por aquilo que é quando a gente então vai fazendo essa experiência com Nossa Senhora nós vamos crescendo gente de uma alegria que não vem desse mundo mas de uma paz e de uma alegria que vem do alto então dá para entender que aquela menina realmente é feliz porque ela já entrou nessa dimensão no qual nós ainda estamos longe a gente diz que não tem tempo de rezar o rosário mas a gente tem tempo de ficar no whatsapp por horas a gente diz que não tem tempo de ir na missa mas a gente se envolve com outras coisas e a gente na verdade não faz experiência com aquilo que é do céu e por isso que a gente vive uma vida muito ruim porque quem vive uma vida com a dimensão da eternidade vive feliz todo dia não porque não tem problema não porque não tem sofrimento mas porque entrou aqui neste campo do mistério da vontade de Deus fazer a vontade de Deus dentro do teu casamento fazer a vontade de Deus dentro da igreja aceitando tudo que lhe acontecer não é isso que diz eclesiástico capítulo 2 mas a gente não obedece a palavra porque a gente não reza com a palavra a gente não reza o santo rosário não reza com o evangelho não reza com o pai nosso e se reza a gente reza de forma superficial porque fazer a vontade de Deus meus amados é rezar com vontade e sem vontade todo dia eu não preciso encontrar um estado das circunstâncias da vida agora eu estou feliz eu vou sentar e vou rezar ou agora eu estou chorando eu vou rezar não rosário é todo dia quando está bem você reza como forma de gratidão quando você está mal você reza para adquirir força então não dá para descuidar e rezar bem um minuto bem um dia não é colocar as coisas do mundo em primeiro lugar não foi isso que Deus ensinou mas colocar Deus em primeiro lugar e tudo mais vem por acréscimo então quando eu entendo que fazer a vontade de Deus não é Deus ter que se render a minha vontade de fazer o que eu quero mas eu rezo para encontrar com a vontade de Deus e fazer o que Ele quer vocês acham que Deus não está no comando desta pandemia claro que está agora Deus é culpado como muitos falam se Deus é teu amor eu me revoltei com Deus eu abandonei Deus porque eu rezava todo dia fulano teve covid foi para UTI e morreu não quero saber mais de rezar eu encontrei uma pessoa que disse assim eu estou com trauma de rezar eu falei pois é se você está com trauma de rezar eu digo para você você está escolhendo o caminho muito mais difícil se rezar já é difícil levar a vida se não rezar é pior 10 mil vezes pior rezei rezei e Deus levou fulano cabe a nós questionar Deus porque levou Deus sabe muito bem o que está fazendo o que cabe a mim é rezar silenciar escutar esperar talvez quando a gente chegar no céu a gente vai entender algumas coisas aqui da terra mas enquanto a gente não é capaz de entender a gente não entende a gente vai rezar pelo menos para ter força para prosseguir se você exou tanto e a pessoa morreu é sinal que a tua oração e a minha fez um milagre maior fez a cura por excelência e não cabe a mim você questionar Deus tem poder de fazer a pessoa viver 100 anos 200 anos porque ele é Deus ele tem poder sim mas se ele não quis eu me dobro diante da sua vontade eu tenho respeito e por isso está aqui a chave rosário diante daquilo que eu não sou capaz de compreender que acontece no percurso da minha vida eu rezo rosário parece uma oração simples mas eu digo para você uma oração milagrosa este é o remédio que acalma este é o remédio que devolve o teu sono este é o remédio que tem poder de brilhar a tua mente de fazer você vir para a missa e entrar aqui nesta igreja e entrar também dentro de um pouco do céu do paraíso e não sentir que esta missa é cansaço para você é cansado demais ficar aqui não é maravilhoso estar dentro da igreja é maravilhoso rezar aqui está o nosso porto seguro aqui está o nosso paraíso a igreja é o único a única instituição que realmente eu entro e eu experimento a força dela a força dela tem poder para curar para libertar para expulsar o pecado de mim então sem igreja ninguém vive não adianta se iludir a gente quando fica bravo com Deus a gente só tem dois caminhos o de ficar bravo e de fazer as pazes não tem outro jeito Deus ele é o desenvolvedor da nossa vida ele nos deu a vida por isso meus amados é com Nossa Senhora aqui está o caminho bem curto para quem quer entender as coisas um caminho curto e quanto mais gente rezando o rosário do Brasil melhor Nossa Senhora na aparição dela aqui no Brasil disse se os homens as mulheres os jovens as crianças rezar o santo rosário o mal não vai entrar aqui nesse país o demônio não entra numa casa que se reza o rosário imagina numa nação mas se não rezar os inimigos vão invadir então quanto mais gente rezando o rosário e para aqueles que nunca rezaram deveriam rezar pelo menos todos os sábados dia dedicado a Nossa Senhora eu escutei essa semana eu estou pregando eu disse para os meninos acho que tem dois meses que eu estou pregando todos os dias vocês não tem noção o que é isso é muita pregação é muita missão é muito trabalho dizer que eu não me canto seria uma mentira mas dizer também que eu não estou dentro da vontade de Deus seria outra mentira porque em cada coisa que eu faço eu coloco Nossa Senhora à frente então nós ficamos duas semanas seguida na chacra pregando o retiro de silêncio com essa equipe que está aqui está a Raquel aqui está o Anderson a Karina está a Camila lá fora está a Day todo mundo são testemunhas que nós estamos trabalhando dia e noite sem parar então se eu não rezar o rosário gente eu não daria conta de fazer nenhum terço do que eu faço porque Deus não pede pouco para mim Deus pede tudo Deus não vai pedir pouco para você Deus vai pedir tudo então são 20 pessoas que a gente prega retiro de silêncio terminei a semana passada na sexta-feira nem cheguei terminar o retiro porque o padre que terminou eu viajei fui pregar em Goiânia dois dias depois viajei de Goiânia fui para Ribeirão Preto preguei um dia lá vim de Ribeirão Preto dirigindo até Ponta Grossa e já continuei o retiro de silêncio não parei onde terminou retiro uma hora da tarde peguei o carro vim para cá então é assim a minha vida para a glória de Deus mas eu acho muito bonito quando eu escuto as pessoas talvez a gente precisa mais disso escutar melhor o outro para a gente poder escutar melhor Deus quanto mais a gente sentar com o outro sem celular sem nada a gente consegue escutar melhor Deus porque escutando a história do outro a gente consegue também dar dimensão para a nossa história eu estava escutando o Adriano que eu estava fazendo o retiro um empresário em Ponta Grossa ele contou esse testemunho para mim chorando o pai dele vendia cigarros vocês sabem quem vende bebida cigarro nunca progride é incrível você pode olhar a vida de pessoas que vendem essas coisas quem tem bar está sempre em dívida sempre em dificuldade porque o que faz o cigarro só faz mal quem fuma já está escrito na cartela de cigarro desenvolve câncer ela não é isso a pessoa leu às vezes nem lê ela não está nem aí é um vício e ele então chegou a Laurinha linda e ele então com aquele vício aliás desenvolvendo esse vício ele um dia não aguentava mais o pai dele cada vez mais sem dinheiro com tantas contas a pagar e ele tendo que viajar para o Paraguai para trazer cigarro para vender para as pessoas e ele disse assim senhor eu preciso fazer uma coisa para salvar o meu pai e ele disse que sem saber nada muito da igreja Deus falou para ele você vai rezar durante sete dias um terço não foi nem o rosário um terço mariano só que você vai rezar ajoelhado é fácil rezar um terço ajoelhado principalmente quem tem dores nas pernas e ele é um homem bem alto bem forte mas ele disse assim que ele foi fiel naquela voz de Deus porque nós escutamos o Espírito Santo só que a gente acha que é coisa da nossa cabeça ah o Espírito Santo falou para mim na missa todo dia aí chega alguém e diz você acha que o Espírito Santo ia falar isso para você menina você tem casa tem trabalho claro que foi o Espírito Santo o demônio que não seria você acha que o demônio ia falar para você ir na missa todo dia então é voz de Deus se aprome mulher se põe no caminho do Senhor e vá para a missa é Deus falando então ele rezou sete dias o terço um terço ajoelhado no sétimo dia aliás não foi nem no sétimo foi antes acho que no quinto dia o pai dele milagrosamente diz que não ia vender mais cigarro e arrumou um outro emprego foi trabalhar e Deus fez um grande milagre de libertação naquela vida vocês estão entendendo gente como é maravilhoso a gente poder fazer a vontade de Deus rezar né com a sintonia do Espírito Santo onde nós estávamos vindo para cá eu já tinha rezado meu rosário reza mais um terço daí a Laura que é esta menininha linda aqui a Laurinha olhou assim falou assim vamos rezar terço de São José e ela ama rezar terço de São José porque nós estávamos indo outro dia para o santuário de São Miguel tinha uma pregação lá e ensinei ela a rezar terço de São José sempre eu disse assim ó Laura três terço de São José três vezes não tem o que não vai ser solucionado em três terços de São José é incrível e aí a Laura ama rezar o terço de São José e ela coloca a ordem em todo mundo todo mundo tem que rezar na sequência que é outra coisa que ela aprendeu comigo né então eu rezei daí tem que ser a mãe dela vem cá rezar vem cá rezar reza aí pro povo São José São José Valei-nos, meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e atribulações O anjo não vos valeu Valei-nos, São José São José Valei-nos 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 E agora você vai rezar a Ave Maria Porque você sabe como é Ave Maria Cheia Cheia de Vos Bendita Seis vós entre as mulheres E bendita o fruto do nosso ventre, Jesus Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém 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 deve estar doendo muito, aí ele disse assim, Jesus sofreu muito mais por amor a nós, estão entendendo? O amor, então nós precisamos incendiar com a oração do Santo Rosário, nós precisamos ser exemplo, testemunho para as pessoas que vale a pena rezar, vale a pena aclamar ao céu, vale a pena ensinar as crianças, eu parabenizo sempre a Camila e o Daniel que educam essas crianças, sem celular, que ensina eles a brincar, vieram no carro brincando, conversando, que as crianças não tem diálogo mais nem com elas, porquê? Porque os pais dão uma arma na mão dos filhos, que se chama celular, ah mas fulano tem problema do fulano, é você que tem que educar seu filho, é você que tem que dar para o teu filho uma Bíblia, um terço, ensinar eles a rezar, falar com Deus desde pequeno, então desta forma a gente vai reconstruindo aquilo que o inimigo tirou das nossas famílias, que é o diálogo, que é a oração, que é transformar a nossa nossa casa num cenáculo, um cenáculo de amor, de conversa, de brincadeira, de sorriso, é isso que Deus quer de você eu convido você a ficar de pé agora, neste momento, pega o teu terço na mão, eu não sei quantos terços que você reza por dia mas eu digo para você, se você fizer o compromisso hoje, no primeiro sábado do mês, de rezar durante um ano o rosário todos os dias, sem faltar um dia, você vai poder me dizer no término de um ano, o que aconteceu na tua vida na tua casa, na tua casa, você vai ser testemunho de tantos milagres, porque um ano de fidelidade no rosário é um ano também de primavera, o demônio não quer que você reze, preste atenção nisso, principalmente com o rosário porque o rosário ele vai dar a dimensão daquelas cinco coisas que eu falei para você o rosário vai acender em você a chama do primeiro amor de Deus, da alegria, o rosário é a oração que vai pôr em ordem a tua vida, a tua casa, a tua empresa e por isso o inimigo não quer que você seja fiel porque no rosário o teu tempo vai aumentar se vai conseguir descansar melhor dormir melhor a noite vai ter um dia mais organizado na tua vida você acha que o demônio quer isso? não então filho pega esta arma agora ergue ela agora e reza comigo esta oração então Senhor nesse dia eu quero que o Espírito Santo abençoe esse meu terço eu quero que pela força das mãos de Nossa Senhora e de São José que esse terço hoje ganhe uma autoridade uma autoridade do céu e que todas as vezes que eu pegar esse terço para eu rezar que eu contempre primeiro em mim grandes milagres que toda vez que eu pegar nesse terço que eu pegue nas mãos da Imaculada e que todas as aflições tristezas tibiezas sejam desfeitas da minha vida da minha casa e daqueles que o Senhor me confiou para rezar que este terço seja as mãos da Imaculada Virgem Maria que ao pegar nas mãos da minha mãe do céu eu possa me acalmar eu possa escutar a voz de Deus falando comigo Senhor Jesus eu te peço agora que todas as vezes que eu rezar com esse terço que eu possa experimentar o sobrenatural que eu experimente os anjos orando comigo a minha volta e que as minhas orações se unam a oração da igreja da igreja militante da igreja triunfante da igreja padrecente eu lhe peço agora mãe querida me dê alegria de passar o meu dia falando com a senhora rezando as ave maria rezando os pai nosso que a minha vida se torne um jardim bem florido onde as pessoas possam se aproximar de mim e desfrutar deste perfume que vem do céu mãe santíssima não permita que nada venha roubar o meu prazer de rezar o rosário todos os dias e se possível rezar mais do que um rosário pelo menos nos dias de festa da senhora onde a igreja celebra com tanto amor obrigada mãe obrigada mãe por eu estar aqui por eu estar aqui e ainda hoje e ainda hoje eu creio eu creio que eu terei eu terei sinais visíveis sinais visíveis do amor de Deus do amor de Deus na minha vida na minha vida na minha família eu tenho certeza que ainda hoje eu vou receber muitos presentes vindo das tuas mãos e das mãos do teu filho Jesus amém vamos cantar